Da hora, né? Do burrão pro primeiro lugar no concurso público 2 seguido, pô. E juiz federal com 25 é foda, né? Não, foi legal. Eu nem sei se concordo se juiz federal tinha que ter só 25. É, também não sei se concordo. Porque eu tenho 25 anos, tá ligado? Aí chega assim, não, vou ter que julgar um caso de vida ou morte super complexo, super foda, e eu tenho 25 anos. Mas eu paguei esse preço, tá? Tu pagou? Porra, pode te contar algumas histórias aqui. Me fala, eu quero saber como que foi. Eu vou contar duas histórias, só esclarecendo pras pessoas, né? O juiz, pela lei orgânica da magistratura, ele não pode comentar caso em andamento. Mas quando o caso tá fechado, ele pode falar. Principalmente se o caso for público, né? Não ter ceguejo de justiça nem nada. Eu fui pro Rio de Janeiro porque eu queria. São cinco tribunais federais no Brasil. Um fica no Rio, um fica aqui em São Paulo, um fica em Porto Alegre, um fica em Brasília e um fica no Recife. É isso. Eu tava passando aqui em São Paulo. Como eu te disse, eu tava no clima de estudo. E eu tava passando aqui em São Paulo. E tava passando no Rio também. Mas quando eu passei no Rio, eu falei, eu quero ir pra lá. Por quê? Porque eu queria, assim, metaforicamente, eu queria conviver com o Tom Jobim, entendeu? Meu negócio é música e poesia. E isso eu sempre gostei. Então por que que tu não mora em Vila Isabel? Mora na zona C. Ah, então. Mas calma, calma. Tem história, tem história. Tem muita história. E quando eu fiz a prova, eu fui tomar um chopp na rua Vinícius de Moraes. Tá. E aí, porra, aquela puta praia também. Eu queria ficar na praia, né, filhão? Pra ficar fora da praia, eu fico aqui. Aí eu queria ficar na praia. Eu me lembro que eu tava tomando esse chopp com um cara também que tava fazendo a prova. Eu falei assim, minha irmã, eu vou morar aqui. Vou morar aqui. Aí quando eu passei no concurso, passei pra lá, eu falei, vou pra lá. E eu consegui ficar na capital. Né, que é difícil. Fiquei na capital. Aí eu falei, pô, agora eu vou morar em Ipanema, né? Cara, você não vai morar em Ipanema. Porque é caro pra caralho. É caro pra caralho. É muito caro. Até pro Juiz Federal. Não, muito caro. Muito, muito caro pro Juiz Federal. Quanto que é um aluguel em Ipanema, mano? Ah, depende, né? Eu não manjo. Varia muito. Deve ser uns 10 pau. Naquela época lá pra tu era impraticável. Era impraticável. Não ia sobrar dinheiro pra nada. Ou tu ia morar num kitnet. É, ia morar muito, sei lá, apertado e tal. Ele ia virar aqueles ricos que não é rico, tá ligado? É. Aí o que eu fiz? Eu fiz duas coisas. A primeira que foi, eu arrumei um apartamento ali. Sabe o túnel ali entre Copa e Leme? Tem um flat ali que é colado no túnel. Do lado do Leme. Eu fui morar ali naquele flat. Olha a merda que deu, cara. Aconteceu tanta... Aquele ali é perto do Rio Sul, tá falando? É, mas é do outro lado do túnel. É, do lado da praia, né? Tá. Fui morar lá, mas gostei no começo, assim. Só que deu muita coisa errada ali. Eu quase voltei pra São Paulo. Primeiro, a vizinhança era... Era tensa, assim, sabe? O que que é tensa? Tinha de tudo, assim. E eu não tô falando de forma preconceituosa. De ter muito bandido mesmo, assim. De ter... Era esquisito. E o síndico matou o subsíndico praticamente na minha frente. Caralho! 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 Foi bizarro. Praticamente como? Cara, eu tava no elevador descendo. Eu vi aquele estampido seco de tiro. Dois. Papá! Quando eu abri a porta do elevador, o corpo tava no chão. Passei por cima do corpo, do cadáver. Caralho! Que pira é essa, cara? Eu falei, porra, cara. Começou ruim, né? Porra! Começou ruim. Aí, já tava meio abalado com aquilo. E eu tava julgando um caso na época, que era uma ação coletiva. Eu tô falando... Tem, certamente, várias pessoas do direito aqui que tão assistindo, né? Porque todo mundo assiste vocês. Todo mundo. Impressionante. Quando eu falei que vim aqui, cara, todo mundo. Do meu... Do irmão da Aninha, minha namorada, que é o Tiago, que tem 19 anos, até os caras da minha idade. Pô, tu vai no flow e não sei o quê. Então... Maneiro. Todo mundo assiste. É muito legal. Então, tem um monte do direito. Me vendo, eu não tô usando termo jurídico aqui, pessoal. Porque é muito chato. Então, já peço desculpas, né? Mas, enfim. Uma ação coletiva proposta pelo Ministério Público na época pra fechar todos os bingos do Rio de Janeiro. E eu dei uma liminar nessa ação pra fechar. Isso caiu comigo. Só que quem são os donos dos bingos? São os bicheiros, né? Sim. Não é uma galera... É uma galera indócil. É uma galera que vai te matar se ele não gostar de você. É indócil. Pô, tem mó cruzão de fechar os bingos, mané. Mas ela é a lei, velho. Ele não tem que interpretar a lei conforme ele quer. Não é o que eu quero. Eu acho que tem que legalizar essa porra. Boa. Entendeu? Como tem que legalizar várias coisas. Boa. Só que não pode, meu irmão. Não posso fazer nada. Aí eu dei a liminar pra fechar os bingos. Aí o que eu descobri? Que o dono do apartamento que eu alugava era dono de um dos bingos que eu fechei. Caralho, rapaz. E era um bicheiro brabo, né, cara? Caralho, cara. Ainda mais ali em Copa, tem uns amigos lá que é bicheiro. Caralho. Sofreu uma raça essas porra? Aí eu entrei em depressão. Aí eu fiquei mal. Comecei a ter depressão. Ficar mal mesmo. Muito mal. Tipo, emagrecer 15 quilos. Não comia. Sei lá. Bateu a ressaca dos 25 anos. 26 na época. Se era 26. É, isso é 26. Tendo que tomar essa decisão. E pulando gente morta. É, pulando. Aconteceu tudo, né, cara? Sendo o inquilino do bicheiro. O inquilino do bicheiro. Muito ruim. E aí... Ele sabia que tu que era o cara que mandou... Cara, não sei. Porque no dia seguinte que eu descobri, eu saí de lá e nunca mais voltei. E aí eu falei, ó, cara, eu vou voltar pra São Paulo. Vou pedir uma remoção. Você pode pedir. Eu vou pedir uma remoção. E outra coisa. Eu não encontrei o Tom Jubim. E isso é sério, cara. Isso tem uma história engraçada. Porque eu tinha essa coisa... Eu sou muito ligado na arte, assim, sabe? Principalmente na música. E aí eu realmente esperava me embrenhar logo na boemia. Porque eu era da boemia aqui. Só que, cara, não rolou, assim. Não era o meio. O que é a boemia, mano? A boemia é isso que a gente tá fazendo aqui, cara. São circuitos de bares, é isso? São circuitos de bares. Normalmente com música, com poesia. São as pessoas. Não são lugares. Eu tô falando de bar, é isso? Bar bom? Gosto, gosto. Fala um bar bom em São Paulo aqui pra eu ir. Não, mas aqui eu não moro, né, cara? Ah, então fala lá no Rio, vai. Os meus... Não, lá no Rio ele vai falar de um francês. Não, não vou não, não vou não. Do Leopoldo. Eu ia no... Aqui eu ia no Cambridge, que era debaixo ali do... Do Vale do Angabaú. Era sinistro, cara. Era bom. Mas tem, ah, 20 anos. O que que é um bar... Ainda tem bar do Adão lá no Rio? Tem bar do Adão. Não só na Tijuca, mas... Tem na Tijuca, agora tem Copa. O pastel continua bom. É. Pastel de queijo brie com damasco. Que isso? Isso aí é fio, né? Isso é pica, moleque. Caralho. Tem o Bar da Frente agora ali na Praça da Bandeira, que é uma delícia também. Tem muita coisa boa. E tem os bares da Lapa e dos lugares que... Ainda tem o Guanabara lá na Lapa, lá a pizza? Tem. Não, fechou. É? Fechou. Caralho, isso é triste. Fechou, mas a do Leblon tá reabrindo. É? Tá reabrindo. É, muita coisa que fechou. Fechou só pra não... Não morrer, né? É, e falou, ah, depois a gente reabre aí, né? É, é. Então não tinha nada disso. Eu me lembro que eu fui numa... Saí numa nightzinha com os amigos. Foi na Leboy? Não. Não, na época era na Prelude, que era ali na Lagoa. Porra, eu me senti uma minhoca. Só tinha cara monstruoso, fortão e tal. Falei, porra, não dá nem pra chegar em nenhuma mulher aqui. Que, porra, ninguém vai me olhar nessa porra. E aí eu falei, tá tudo errado, o Rio não é o Tom Jobim, o Vinícius já morreu há muito tempo, vou voltar. Só que daí, cara, aí eu fui ficando... Tu pediu a remoção? Pedi. E saiu, um ano depois. Só que nesse um ano eu assentei. Mudei pra Botafogo, num flatzinho muito gostoso. Onde que era? Ali na... Uma travessa da Rua da Passagem. Tá. Uma das primeiras ruas ali. Pô, simples, mas sabe? Faz tudo a pé, gera um ambiente melhor. Eu trabalhei muitos anos na Ação Clemente. Na Ação Clemente, claro. É, muito perto ali, né? E teve um problema também. Quando começou, a gente fez 15 dias... 15 dias, gente, é um absurdo, né? 15 dias de escola da magistratura. Hoje são três meses, acho. E eu só ficamos... Então era uma turma de 30 juízes novos, né? Que estavam todos juntos ali. Só que depois, cada um foi pro seu lugar. Só ficou no Rio, eu e mais um. É também, né? Aguentar o Rio não é pra muitos, né? Não, é porque é uma questão de classificação em número de varas. Ah, entendi. Todo mundo queria ficar no Rio. O que... Como que classifica? Como que... Nota. Nota? Entendi. E tu era super nerdão do caralho, né? Se tornou. Não era. Mas se tornou. Cara, não me tornei. Como que tu estuda? Você tem dicas de estudo? Tenho várias, cara. Cara, assim, eu brinco que... E não é... Não falo isso como... Não é autoajuda, guru de internet, essas porras, não. É o que eu faço e, assim, a gente criou um método que você vê que funciona. Cara, eu sou disléxico. Legal, tamo junto, eu acho. Tamo junto? Eu acho que eu sou disléxico, porque eu tenho muita dificuldade em ler, tá ligado? É, eu também tenho muita dificuldade em ler. Inclusive, eu fui... Lá atrás, cara, quando... Ainda não se fazia muito vídeo no YouTube. Eu fiz um contando uma história que eu não tinha lido 30 livros na minha vida. Hoje eu leio mais. Mas na época eu não tinha. Aí todo mundo... Ah, mentira, não sei o quê. E não era, cara. Não era. Porque acontece pra mim, é muito duro ler. Isso aqui que você vê na minha mão... Tá vendo? Meu dedo todo... Eu me machuco. Porque eu tenho muita... Eu fico sentado, eu fico... Ansioso. Comendo, todo ansioso e tal. Eu também sou levemente ansioso. Meus dedos é tudo fodido. Você rói a unha? Não, eu rouo. O dedo. A unha já foi há muito tempo. É, aqui. Porra, mas não tá sustentável, né? Tem que esperar, voltar, entendeu? Aí sabe o que eu faço? Arranca as unhas do pé. Não fala, mano. Mas não é com a boca, é com a mão. Nossa, então se você for torturado, já tá acostumado, né? Vamos arrancar as unhas. Não, tranquilo. Ah, vai arrancar aí, foda. Pode arrancar. Então eu sempre fui muito objetivo. E como que você estudava, então? Eu estudava assim. Eu sou muito bom de aula. De tipo, sentar e ouvir um cara falar. Eu aprendo. E aí eu fazia um caderno só com os conceitos. Depois eu lia esse caderno. E basicamente o que eu fazia era, que prova eu vou prestar? Eu não tô estudando pra saber... Pra ser o justo filósofo do professor titular da USP. Eu tô estudando pra passar nessa prova, não é isso? Então me dá aqui a prova. Deixa eu ver como é que ela é. Ah, a última prova foi assim? Então eu vou de trás pra frente. Aí eu vou estudar pra passar nessa prova. Aí assisto a aula, faço o caderno, grifo. E depois só leio os meus grifos. E vou refazendo provas daquele concurso até passar. Porra, mas aí tu sempre passa de primeira, porra. De primeira é a prova oficial. Mas em casa eu tô ali fazendo vários, né? Aí tô vendo minha nota melhorar e tal. E tem um pouco de sorte também, né? Metade é sorte na vida, né? Entendi. Mas aí tu tava no Leblon, você assentou e... Ah, eu tava em Botafogo. É, Botafogo, desculpa. Botafogo, me assentei e comecei a dar aula. Aí, meu irmão, quando eu fui ver, eu tava dando aula, assim, em todos os cursos preparatórios do Rio de Janeiro. Isso foi bom. O mercado lá era mais crudo que aqui em São Paulo pra um professor, né? Então eu comecei a dar aula. E aí quando eu fui ver, eu tava dando aula todas as noites. E sábado o dia inteiro. Deu pra mudar pra Ipanema. O bom foi isso. Só que não era vida, né? Só trabalha. Muito trabalho. Mas você conhece gente, é bom, entendeu? Aí sim. Aí fica bom, né? Começou a ficar bom. E aí, eu vou te dar aula. E aí, eu vou te dar aula. E aí, eu vou te dar aula.